Mas eu quero contar um caos hoje, muito bacana, é, eu sei que você não tem sogra, mas tinha um caboclo que morava com a sogra e ele não se dava bem com ela, tiveram uma briga daquela, bem feia mesmo, ele saiu bufando, parecia até que ia dar um troço no sujeito, de tanto nervoso que ele ficou, aí demorou, apareceu uma cigana, apareceu uma cigana na frente dele e perguntou, ô Cabo, posso ler a sua mão? Ele pensou, falou, ah, está tudo estrupiado mesmo, mal não vai fazer, lê ué, pode ler, ele olha, a cigana falou para ele, estou vendo aqui que o senhor mora com a sua sogra, ele falou, é verdade, é verdade, nós vivemos juntos mesmo, diz aqui também que o senhor não se dá bem com ela, nós nem um se dá mesmo, nós somos que nem cão e gato, nós somos assim, um não pode ver o outro, vixe, a cigana falou, aqui está me mostrando que ela vai morrer logo e vai ser uma morte muito violenta, na bucha o caboclo respondeu, ô dona, vê se aí fala se eu vou ser absorvido, eu ri, está vendo, agora eu entendi, agora ele entendeu, agora ele entendeu.